Você está no canal oficial do Cortes do Isto Não É Podcast. Pra você poder acompanhar esse episódio completo, tá aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixa seu like e um bom vídeo. Não vamos dizer que pegou de surpresa, porque assim, pega de surpresa por se tratar de uma pessoa muito influente. Mas pela idade avançada dela, obviamente, isso dizem que há décadas, na verdade, já o Reino Unido se prepara pra morte da rainha. Ou da rainha, até mesmo do Felipe, do príncipe, agora rei Charles, até mesmo do príncipe William. O pessoal se prepara lá pra isso e já tem até um protocolo estabelecido. Mas de qualquer forma, pega de surpresa, porque é muito influente. É uma pessoa que marca muito, ultimamente, nesse mundo novo da era digital, foi alvo de muitos memes em relação a nós. Sim, a idade dela. A rainha tá aí desde quando o mundo é mundo, tava só a rainha e Deus e por aí vai. O pessoal falava muito sobre isso. Enfim, hoje chegou o dia do falecimento dela, acho que deve ter falecido pela manhã. Obviamente, o pessoal segurou essa notícia, mas já era meio claro, acho que ali no início da tarde, que isso tinha acontecido. Como é que te pegou e como você acha que o mundo recebeu essa notícia? Primeiro de tudo, o governo britânico, além de ter uma ideia do que eles iam fazer, eles têm uma verdadeira operação, que é a Operação London Bridge. Que é toda a questão diplomática, governamental, do que vai acontecer quando a rainha morrer e ela faleceu. Então, envolve desde mandar mensagens ali, preparar o túmulo, as cerimônias, inclusive, acho que já tá, não sei se vai abrir hoje ou amanhã, pra o público visitar lá o túmulo, vão até cobrar ingressos, essas coisas. E agora, o chefe de estado, não só do Reino Unido, isso é importante lembrar, mas de toda a commonwealth, vários países ali que fazem parte desse protetorado britânico, Austrália, Canadá, é o rei Charles III. Ele não foi proclamado rei ainda, ele não foi coroado rei, aliás, mas ele já é o chefe de estado nesses lugares. É porque a partir da hora do falecimento, ele se torna rei, mas ainda não houve ainda aquela cerimônia de coroação. Exatamente. As cerimônias de coroação, elas variam. Por exemplo, pra rainha Elisabeth ser coroada, demorou 16 meses desde a morte do pai dela. Então, assim, foi todo um processo e tal. Depende muito do ambiente político, toda essa situação. No caso do rei Charles III agora, eu acho que daqui a alguns meses, né, vai ter, obviamente, tem os dias oficiais de luto, toda essa diplomacia, e depois ele vai ser coroado. Essa notícia, ela não me pegou de surpresa exatamente, porque acho que desde a semana passada já vinham comentando que a saúde estava meio crítica e tal dela. Mas eu, particularmente, não tenho muita opinião sobre ela. O pessoal hoje até me perguntou, ah, o que você acha? Você ficou feliz? Ficou triste? Não sei o que. É uma pessoa histórica, é uma mulher do seu tempo, né, uma mulher bem tradicional, diferente de várias outras figuras aí históricas. Ela seguiu uma tradição e ela sempre foi uma mulher que marcou a monarquia britânica, né, e a tradição da monarquia britânica. Mas eu acho que... Uma coisa também que é legal a gente deixar claro, né, hoje em dia, as monarquias, todas as monarquias europeias, que são monarquias constitucionais, os reis, os chefes de Estado, não possuem poder efetivo, né, isso... Nenhuma monarquia... Os únicos que existem em poder efetivo são monarquias da Ásia, que dentro dos lugares, na Europa não tem, mas na Ásia tem, que são monarquias absolutistas ou semiconstitucionais, mas então, já deixar isso de cara, então, assim, uma mudança política efetiva não vai acontecer. Porém, eu acho que a morte dela marca uma nova etapa pro Reino Unido, porque, além da gente ter agora um monarca novo, a gente também tem uma primeira ministra nova, a Liz, né, então já é uma mudança aí de paradigmas. O próprio rei Charles, agora, ele tem opiniões mais diversas, assim, pelo menos dentro do Reino Unido, é consensual que a rainha Elizabeth, assim, não é perfeita, tem suas falhas, mas ela foi uma ótima monarca. Já agora, a gente tem uma visão um pouco diferente. Algumas pessoas não gostam muito, principalmente as pessoas um pouco mais velhas, que viveram justamente a época da princesa Dai, já não são muito fãs dele, por vários casos, então, assim, vai trazer algumas mudanças, diplomáticas também, porque o próprio rei Charles III, ele tem uma visão diferente, principalmente sobre o meio ambiente, do que a rainha Elizabeth. Sim, há 20 anos atrás, ele já apresentava algumas visões de mundo, que ele era taxado como louco e se colocava ali, ele não estava nem aí e colocava a opinião dele mesmo, né. Sim. Isso é um dos medos que o pessoal tinha, principalmente a mãe dele, quando ele assumisse rei, né, quando ela viesse a falecer, que ele fosse se colocar dessa mesma maneira como rei. Sim. Que parece que já existe alguma coisa conversada que não, ele sabe que... Ele, pelo menos ele falou, que, assim, na época ele já falava, não, eu tenho essas opiniões fortes, assim, porque eu sou príncipe e tal, quando, se eu assumir o reinado, eu já vou ser um pouco mais moderado. O tempo vai dizer, mas eu acho que sim, eu acho que ele vai ser um pouco mais moderado, sim, nessas questões de ativismo. O tempo vai dizer, mas eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. O tempo vai dizer, mas eu acho que sim.